O que define o sucesso na trajetória escolar dos alunos? Qual é o aprendizado mais importante que os prepara para o futuro? Aprender fórmulas, ganhar medalhas, conseguir a aprovação nos testes mais difíceis. São conquistas importantes. Mas existem conhecimentos que vão além da prova, porque o teste real não acontece na sala de aula, acontece na vida. A Educa21 é uma solução socioemocional para todo o ecossistema escolar. Alunos, pais e educadores. O programa socioemocional Educa21 por Rosandro Klinger é orientado para o desenvolvimento das habilidades humanas em um mundo conectado. Elaboramos uma trilha educativa poderosa para acompanhar o aluno ao longo da sua jornada contínua de aprendizagem, em um tempo que exige novas competências. Como encarar a realidade de hoje sem o letramento digital? Telas, câmeras, redes sociais, compartilhamento intenso das rotinas, superabundância de informações. É preciso sabedoria para lidar com os sentimentos despertados por tudo isso. As experiências digitais já fazem parte da rotina das pessoas, mas nem sempre são gerenciadas com sabedoria, responsabilidade e pensamento crítico. A Educa21 é uma edtech focada no desenvolvimento das competências do século XXI para a construção de um mundo mais humanizado. Sentir as emoções e conseguir entendê-las, gerenciá-las, fazem parte das competências socioemocionais. Elas são essenciais para o funcionamento eficaz da vida. Estes aprendizados são comportamentos-chave decisivos para a conquista de sonhos e realização de objetivos. Por meio das competências socioemocionais, vamos ajudar as pessoas a serem mais felizes e impactar na transformação do nosso país. Ajudamos escolas e famílias a educar uma geração mais humanizada e preparada para enfrentar os desafios da vida. Estabelecendo conexões positivas com o mundo. Vamos juntos criar a comunidade escolar do século XXI.